Moradores da região norte da capital reclamam junto a nossa equipe de reportagem sobre a grande quantidade de buracos existente na Avenida Costa e Silva. Segundo os moradores, as crateras no asfalto se dão em virtude pela inércia das autoridades competentes. A Avenida Costa e Silva, conhecida também como Avenida Imigrantes, é uma das principais vias da região norte da capital e interliga vários bairros. No entanto, as crateras deixadas no asfalto por serviços paliativos de órgãos municipais e federais vêm gerando elevados índices de acidente de trânsito e, como se não bastasse, acarretando prejuízos financeiros a condutores de veículos que se arriscam em transitar pelo local. O perigo é iminente, não só para moradores, como também para quem trafega pela via. No horário de pico, a avenida fica intransitável, mas não é só para os veículos, é também para crateras. É isso mesmo, Alexandre? Isso mesmo, a prefeitura faz um serviço mal acabado, não acaba de fazer, aí vem o DENIT, o buraco era pequeno, aumentou mais ainda, agora está do jeito dessa forma que aparece aí, os carros caindo, vários acidentes, perigo de acidente, de atropelamento, direto aí gente caindo de moto, carro, entendeu? Está terrível isso aqui, o governo, o poder público, nada. Fechou os olhos para tudo aqui, o comércio aqui fica de um jeito horrível. Horrível. Um risco iminente. Toda hora. Além de causar problemas também, que para as suas crianças que ficam aqui, que moram. Na rua, você vai sair, você leva um banho de lama, quando não, os caminhoneiros passam em cima da calçada, entendeu? É terrível, está feio esse negócio aí. Eu vou pedir para o Alexandre subir aqui mais para a calçada, para o meio-fio, que é até perigoso a gente continuar ali. Então, Alexandre, continua. Pois é, era um buraco de água, aí a CAERD vem, abre, mexe um pouco, aí dois, três dias depois volta, o buraco começa a vazar de novo água, aí uma semana depois está o buraco novamente, aí fica aí desse jeito. Aí vem alguém, joga uma areia, joga uma brita, joga cascalho, entendeu? Eu mesmo já joguei, devido a meus filhos, eu, atravessar a rua, está difícil. Você sai, você leva um banho de água aí, quando os caminhões passam, os carros passam, aí o prefeito, os órgãos responsáveis, o DENIT, que você é o responsável do DENIT, né? Então, alguém que viesse... Tome providência. Isso, estamos esperando. Alguém aqui já notificou, já ligou para o órgão, fiscalizador? Já, já ligamos, já pedimos, mas vêm aqui, olham e vão embora. É isso aí, mais um morador revoltado aqui no cruzamento das avenidas Anitta Garibaldi com Costa e Silva, na região norte da capital. Eu vou pedir aqui para o nosso cinegrafista continuar aqui, veja só aqui como é que é o trânsito, neste horário de pico, por volta das 7 horas da noite. Realmente aqui é uma cratera enorme, esta cratera, este buraco, que fica aqui em plena avenida Costa e Silva, uma das principais aqui da zona norte da capital portovelhense. Aqui Alex Fontes para o jornalismo da RedeTV.